Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. No sul do país, temporais atingem águias rurais. No Paraná, o granizo destruiu lavouras de soja. Com indefinição no acordo entre Estados Unidos e China, consultorias apontam alta nos prêmios pagos pela soja brasileira nos portos. Nespresso, marca pioneira no segmento de cafés em cápsulas, paga até 40% a mais por saca do grão em programa de qualidade sustentável. Câmara dos Representantes dos Estados Unidos se prepara para colocar impeachment do presidente Trump em votação. Nesta edição, economistas explicam como o processo pode impactar o mercado. Tem tudo isso e tem mais. Agora, o Mercado e Companhia já está no ar. E a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou ontem a abertura de uma fase pública no processo de impeachment do presidente americano, Donald Trump. Depois disso, a Câmara vai colocar o processo em votação. E se for aprovado, ele segue para o Senado. A votação na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos registrou 232 votos a favor e 196 contra, acima dos 217 votos necessários para a aprovação. A nova fase do processo, aberto em 24 de setembro, exige audiências públicas e a liberação de transcrições de processos que antes eram confidenciais. Depois de esgotada a fase de investigação, a Câmara vai colocar em votação o impeachment de Trump, que deve ser aprovado. O julgamento vai então para o Senado, onde os republicanos têm maioria. Após a decisão, o presidente americano, Donald Trump, disse no Twitter que enquanto os democratas falham com o povo americano e continuam com o golpe de impeachment, o governo vai continuar a fornecer resultados reais, como os vistos no mês passado. O comunicado divulgado pela Casa Branca afirmou que com a votação de ontem, os democratas nada fizeram além de consagrar violações inaceitáveis ao devido processo das regras da Casa. Os democratas querem dar um veredito sem dar ao governo a chance de montar uma defesa. Isso é injusto, inconstitucional e fundamentalmente anti-americano, disse o comunicado. Os democratas não queriam colocar o processo em votação, alegando que o regimento da Câmara não exigiu uma aprovação formal. Mas, com os constantes ataques dos republicanos, a deputada Nancy Pelosi decidiu formalizar o inquérito. Até o momento, o presidente é acusado de obstrução de justiça e abuso de poder por ter tentado interferir nas eleições presidenciais de 2020, pressionando um chefe de Estado estrangeiro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a investigar seu eventual rival, o democrata Joe Biden, que lidera a maioria das pesquisas. O economista da Votorantim, Roberto Padovani, fez uma análise de como o impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode impactar na economia global. Para ele, o mercado não acredita que o processo vai seguir em frente no Senado. Veja só os efeitos que isso também pode gerar no mercado de câmbio. O processo de impeachment nos Estados Unidos deve gerar impactos moderados sobre os mercados cambiais globais. Isso por um motivo simples. Nenhum investidor acredita, nenhum analista entende hoje que esse processo vai prosperar no Senado. Ele avança na Câmara, mas não avança no Senado. O que pode acontecer no final do dia, no entanto, é um aumento das incertezas. Não pela probabilidade do impeachment em si, mas pelos ruídos que isso causa na dinâmica eleitoral norte-americana. Isso gera mais incertezas. O Senado fica menos claro, com menos informações. Os prêmios e riscos nos mercados mundiais aumentam. E aí você deve ter, por exemplo, um dólar um pouco mais forte, o que acaba atrapalhando todas as moedas no mundo. O cenário nosso aqui no banco é um cenário que o dólar perde valor ao longo do próximo ano, mas num ritmo mais moderado. E esse ritmo é moderado justamente por conta das incertezas eleitorais. Então, se do ponto de vista do evento em si do impeachment os mercados não se preocupam, eu acho que a análise tem muito mais a ver com o aumento de ruídos e incertezas ao longo de 2020. E uma importante correção, o economista Roberto Padovani é do Banco Votorantim e não Votorantim Corretora, conforme você viu na tela. A Nespresso, marca pioneira no segmento de cafés em cápsulas, paga até 40% a mais pela saca do grão a produtores brasileiros que participam do programa AAA de qualidade sustentável. Vamos entender mais sobre esse programa e como o cafeicultor pode conseguir ganhar mais dinheiro nesse momento de preços mais baixos na cultura. Para essa conversa, nós recebemos o Guilherme Amado, que é gerente de Café Verde da Nespresso no Brasil. Guilherme, seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É uma grande oportunidade estar aqui com vocês hoje. Para a gente também, especialmente para conhecer esse programa da Nespresso, que foi pioneira na implementação de cafés em cápsulas em todo o mundo e traz aí uma oportunidade para o cafeicultor melhorar a renda. Quanto vocês estão pagando a mais hoje pelo café e por qual tipo de café, né? Hoje nós pagamos em relação ao preço de mercado de 30% a 40% a mais e esse valor é referente aos prêmios que nós pagamos aos produtores. Hoje nós temos dois tipos de prêmio. Primeiro, prêmios por qualidade do café e esses prêmios por qualidade, dependendo dos níveis de qualidade, podem ser muito grandes. E segundo, em cima de tudo, os prêmios de sustentabilidade. Hoje nós pagamos ao produtor de café por fazer parte do programa Triple A, que é o nosso programa de verificação. E se o produtor tem uma certificação externa, que é a certificação do Enforced Alliance, existe mais um prêmio em cima. Então se você calcular preço do café, prêmios de qualidade, mas prêmios de sustentabilidade, o valor chega a 30%, 40%, que é um valor extremamente interessante nesse momento de preços baixos, de mercados baixos. Esse é o triplo A que vocês chamam. Exatamente. Tem que ter a qualidade, a sustentabilidade e a certificação. São os três pilares do programa. E a ideia é justamente trabalhar esses três pilares junto com os produtores. Atualmente a gente tem 1.200 fazendas aqui no Brasil e o programa iniciou em 2003 no mundo, em 2005 no Brasil. Próximo ano estamos completando 15 anos de trabalho com essas fazendas e os resultados são visíveis, tanto nas melhorias de qualidade nas fazendas, como próprias melhorias na parte social e ambiental e também na gestão das fazendas. Agora, Guilherme, você diz que vocês também apoiam nas questões de manejo agronômicas a fim de melhorar o resultado na produtividade. O ponto é, como o produtor faz para aderir a este programa e a gente pode chamar de um modelo de integração? Total. É um olhar de cadeia. A gente costuma esquecer, mas a produção de café é uma produção em cadeia. E o objetivo central do programa é estabelecer essa parceria de longo prazo para o produtor. Então, os ganhos do produtor é, primeiro, ter uma melhoria direta na sua operação, na sua fazenda e isso vem por meio de assistência técnica realizada. É o agrônomo que visita e está lá no dia a dia para melhorar as fazendas nesses três pilares. E também, o ganho para o produtor é ter essa segurança de que a empresa vai comprar. Como eu falei, são 15 anos de trabalho e para nós é uma vantagem porque a gente compra sempre das mesmas fazendas, das mesmas regiões, ano após ano. Então, a gente tem uma consistência no café. E para o produtor é uma vantagem porque ele tem essa segurança de ter um canal no final do dia. Agora, Guilherme, certamente o nosso telespectador quer saber. Primeiro, se o meu café não é um café especial, eu ainda não consegui melhorar tanto a minha questão de qualidade ou de sustentabilidade, mas tenho como meta pessoal entrar para esse grupo seleto que consegue ganhar até 40% a mais pelo café. Qual é o primeiro passo que tem que ser dado? O primeiro passo é consultar um apoio técnico adequado. E aí, isso vem de agrônomos ou de instituições como o EMATER ou o INCAPER e também de profissionais que entendam em relação a aspectos de qualidade. Quando a gente fala de qualidade de café, a gente está falando de colheita e pós-colheita. Então, na colheita é colher o café maduro e no pós-colheita é realizar um processo de secagem adequado. É lógico que você tem que entender também qual que é a região de produção. Dentro das regiões de produção de arábicas e de conilão e de robustas, você tem regiões que se destacam ou não em aspectos de qualidade. Se a tua região for mais apropriada, melhor. Para os produtores que não estão localizados nessas regiões, a melhor forma de avançar é investir no processo na fazenda e nos processos de controle de qualidade colheita e pós-colheita. Agora, Guilherme, o produtor que quer aderir a este programa para conseguir melhorar a rentabilidade, ter práticas sustentáveis, qual é a característica básica do café dele hoje para que, após assistir essa entrevista, ele pense, eu vou entrar em contato com a empresa para tentar fazer esse projeto de integração. Quais são os três pilares básicos, quais são as características desse café no atual momento? Bom, principalmente investir nessa parte de originação do café e aí um café sem defeitos, produzir o café da melhor forma possível para ter o menor número de defeitos, então ponto um. Segundo, investir num bom processo de colheita e tentar colher o café no melhor momento, essa é uma decisão difícil porque a colheita de café e a maturação dos frutos está diretamente impactada pelo clima. E terceiro, pensar em processamento de pós-colheita. A secagem aí é crítica e esse planejamento do produtor é chave, porque depende do volume do café que é colhido e da capacidade de processamento por dia para que não se perda a qualidade no final das contas. Guilherme, nosso tempo já encerrou, só preciso saber qual é a meta da Nespresso em termos de acessar mais produtores. Vocês têm cerca de mil produtores hoje que fornecem café? O Brasil tem cerca de 300 mil produtores de café, qual é a meta de vocês para ampliar a cobertura? Hoje nós temos no mundo mais de 100 mil fazendas. Aqui no Brasil é um mundo diferente de todo o universo de café global, então são poucas fazendas, mas os produtores produzem muito. Então a nossa meta para o futuro é justamente continuar crescendo e também aumentando a nossa capacidade de incluir fazendas, mas sempre garantindo a qualidade. E isso é, a grande dificuldade é fornecer assessoria técnica para eles. Hoje nós temos um grupo de 15 agrônomos que faz esse corpo a corpo, então teríamos que aumentar também o nosso corpo para atender cada vez mais propriedades. Guilherme, muito obrigada pela presença, desejo sucesso no programa e volte sempre. Obrigada. Obrigada. E do café agora para o mercado de grãos. Os prêmios pagos pela soja brasileira nos portos voltaram a subir com a indefinição do acordo entre Estados Unidos e China. Um levantamento da Carlos Cogo, Inteligência de Mercado, aponta que para março e abril de 2020 subiram de 10 centos no início de outubro para cerca de 40 centos agora. Vamos até Porto Alegre, onde está o analista Carlos Cogo, que diz para a gente de onde vem a demanda que eleva os prêmios nos portos, hein? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Exatamente, os prêmios voltaram a subir nos portos brasileiros, a tempo previsto, à medida que se arrasta um acordo comercial entre China e Estados Unidos e quanto mais próximo a que a safra no seu ambiente é mais distante do que esse acordo, a tendência dos prêmios voltem a ficar positivos nos portos aqui no Brasil. Agora você está falando isso para a safra nova, quem vai fazer a entrega lá na frente em 2020. No mercado disponível e também nos portos atualmente, a queda do dólar em relação ao real enfraqueceu o preço recebido pelo produtor, não foi? Sim, em média nós tivemos uma queda em torno de 5% a 3% no preço atributor nessa última semana, no mês de outubro, em decorrência dessa retração do câmbio. O câmbio veio de um pico de 4,17 e hoje está aí cotado um pouquinho abaixo dos 4 reais, perdeu a sustentação, perdeu um pouco mais de sustentação, com todas as variáveis situações no momento, a reforma da presidência aprovada, a questão da atenção comercial aqui nos Estados Unidos e uma organização que o PED, o Banco Central norte-americano, não descerá alterar a taxa de lucro. Então o fluxo cambial no Brasil está normalizado e normalmente nós não vamos ter mais uma pressão como nós estamos dizendo em outubro sobre o câmbio, ou seja, o câmbio agora perdendo um pouco mais de força. Já passou o momento do pico do câmbio aqui no Brasil. Isso você fala para preço no mercado interno disponível, mas sinalizou uma melhora nos prêmios pagos nos portos para a entrega futura da safra 2020. Neste cenário de câmbio um pouco mais fraco, de prêmio mais alto nos portos, é hora de fechar mais negócios para a safra futura ou é hora de tirar o pé do acelerador e esperar o cenário melhorar? Esperar um pouco mais, nós temos duas coisas positivas. Um é o prêmio, a gente já chegou lá no piso dos 10 centos por rosto no início de outubro, hoje nós temos prêmios em março a 40 centos, em abril a 30 centos. O pior momento vai ser em baixos na mente ao redor de março e abril. E o outro ponto é a questão dos próprios contratos futuros. Apesar de tudo, tem que lembrar que a gente tem um contrato máximo de 20, por exemplo, hoje na casa de 9,50 dólares no rosto. Esse contrato, em maio desse ano, estava cotado a 8,50 dólares no rosto. Então, tem um dólar por rosto, há uma perdida, uma sustentação nas explotações. E a medida que as extensões comerciais não vão se resolvendo, os preços também vão voltar a subir para a entrega futura. Então, o dólar é um pouco mais baixo, mas preço futuro mais alto, o prêmio mais alto vai compensar isso, o preço, o aportoso, continuará sendo rentável em 2020.